Eu tô tentando arranjar um jeito de vocês ficarem legais, aí, tá bom assim, né? Fala aí, pessoas, tudo bem com vocês? Mas aí você fala, nossa, Samar, Paraná é do lado de São Paulo? Como assim você ficou feliz por ir pro Paraná? Eu sei que eu nem visitei os pontos turísticos nem nada do tipo, mas, tipo, foi a primeira vez que eu viajei sozinho de verdade, tá ligado? Caso vocês não saibam, eu fiz um primeiro vídeo, que é mais ou menos o Daily Vlog 1, que vai tá nesse card aqui em cima, em algum lugar aqui da tela. E, bom, pra explicar direitinho o que aconteceu, minha namorada morava aqui em São Paulo, só que ela teve que se mudar lá pro Paraná, cara. Então, a gente resolveu, tipo, fazer viagens periódicas pra um visitar o outro. Bom, pra onde eu fui? Eu fui pro Paraná, cara. Eu acho que relacionamento à distância é algo que as pessoas têm uma ideia muito ruim sobre, mas que, tipo, na real nem é tão ruim assim. Eu acho que, tipo, se você tá com a pessoa certa, os quilômetros de distância que tem entre vocês não são uma coisa tão complicada, porque ela vai conseguir se fazer presente na sua vida mesmo assim. Não tem uma prova de amor maior do que conseguir continuar amando uma pessoa, independentemente de onde ela estiver. Oi, pessoal, tudo bem? Mariana. A gente acabou de terminar de assistir o jogo do Brasil. Ela nem sabe o nome dos jogadores. Ela chegou pra mim e perguntou. Samar, eu queria ler o cara do meme, né? Agora a gente vai ter que sair, porque eu vou ter que comprar pau, porque ela... Mariana, calma aí, filho. Ela vai chegando por trás sem nada, assim. A gente vai ter que comprar pão, depois a gente vai ter que comprar as coisas pra poder ir pra viagem, que eu falei pra vocês. Ele tá gravando literalmente só o último vídeo que eu tô aqui, e daí ele vai gravar lá. É, eu vou gravar lá. Porque lá tem bastante ponto turístico e aqui a gente não fez nada. Ficou em casa comendo e... Não, a gente foi no McDonald's e foi assistir... Os Incríveis 2. A gente vai fazer um vídeo sobre Os Incríveis 2. Vamos. A gente vai fazer um vídeo sobre Os Incríveis 2. Vamos, vamos, vamos. A gente vai fazer o que mais? Assisti Homem-Formiga. Verdade, vocês não assistiram. Ah, a gente... O 2? Já assistiu o... Homem-Formiga e veio esse plano. Não, a gente... A gente primeiro assistiu o primeiro e depois você assiste... A gente assistiu o outro. A gente vai comprar pão e vai ver vocês de novo na hora que a gente vai comprando as outras coisas. Perfeito? Ai, mano, que susto da porra! Fala, pessoas, tudo bem? Eu tenho uma cabeçada com um bagulho. Ele quase morreu na rua. Nossa, um barulho tão alto. É, uma senhorinha quase vai ajudar ele porque a gente ficou preocupado. Não, eu tava olhando pra Mariana, zoando-se. Aí, de repente, ouço um barulho. Eu ouço um barulho. Pau! Aí, o caramba era você. De onde veio esse barulho? Eu percebi a minha testa. Se eu tivesse gravado no momento que eu bati a cabeça, ia ser tão incrível. Você é até um milhão de inscritos. Eu ganharia um milhão de inscritos só pelo galo que eu fiz. Nossa, sério, eu tô um galo na minha casa. Muito grande. Não aperta. Ih, o Japão tá ganhando? Eu tava torcendo. Eu tava torcendo pro Japão? Ah, eu queria que ele ganhasse. Otaku. Otaku. Otaku sempre ganho. Otaku sempre ganho. Pô, tá todo mundo colocando coisa de anime. É, daí o Japão ganha. Ou o Japão... Não. Não, não ganha a Copa, calma. Ganha o jogo. Enquanto a gente tava na rodoviária, a gente percebeu que a Mariana é muito boa com o merchan. E chega a ser estranho. Ah, esfriou. Nossa, que horrível. Café esfriou. Tá horrível. Tá, fica muito frio. Nossa, olha isso. Parece que eu não me caio. A gente derrubou alguma coisa? Minho dinheiro. Não acredito. A gente não sabe se pode grana. Você gosta como? Somos clandestinos. Eu tô com cara estranha. Os seus inscritos vão achar que eu sou estranho. Você não é estranho, não. Você é linda, eu não. Ai, que linda. Você te chamei de meu amor. Você tá ficando gay. Vamos assim, meu, que gay. A gente ouviu que o Japão tá ganhando o jogo. A gente criou muita coisa sobre isso. É verdade. Todo mundo tá fazendo uma coisa. O que? Todo mundo... Não. No caso, quem gosta de Naruto? Quem gosta de Naruto? Quem gosta de Naruto? Não todo mundo. Eu gosto de Naruto. Vai criar uma briga. Eu gosto de Naruto. Por causa do Dragon Ball nessa porra. Eu também gosto de Dragon Ball. Se vocês... Não. Eu não gosto de Dragon Ball. Você é chato. E nem de Naruto. Ele não gosta de nenhum anime. Ele não gosta de Dragon Ball. Eu não gosto de Naruto. E ele não gosta de Cavaleiros Uji. Vocês acham isso uma pessoa decente? Não, uma pessoa decente. Eu gosto de Pokémon. Ou anime. Eu gosto de Pokémon. Ou anime. Ou anime. Tá. Não é merda. O anime do Pokémon é muito bom, Mariana. Os de hoje em dia são... O de hoje em dia tá meio morda. E o de hoje em dia tá meio merda. Porque as pessoas não sabem. Eles votaram a empresa que fabrica o anime. Eu sei. Não, eu tô explicando pra eles. Ah, tá. Eles convidaram a empresa que faz o anime. Então, tipo... Eu não gosto de ver. Parece um desenho da Cartoon Network. Mas é por causa daquela pura de deixar tudo mais cartunizado, né? Uhum. Só que é mangá. É anime. É anime. Não mangá. Não mangá. O estilo. É, o estilo meio estranho. Tá ligado? Se você mistura muito, tipo, Cartoon, o estilo Cartoon com o estilo de mangá, fica muito estranho. Fica, tipo, um cachimbo. Tipo, um bagulho muito fofinho demais. E isso não se aplica tanto às vezes aos animes. Porque, tipo, tem uns animes que são sérios pra caramba. E eles tentam colocar esse estilo. E daí fica muito estranho. Imagina o Berserker. Berserker fazendo isso. Uhum. É, nunca vão fazer isso com o Berserker. Não tem mais, Berserker. Ah, meu Deus. Desculpa. Mas, é mais ou menos isso que eu queria passar pra vocês. Esse foi um vídeo meio que de introdução pra vocês. Sabe? Então, meio que vocês vão terminar com a gente dentro do ônibus mesmo. Tiveram mais ou menos 4 ou 5 vídeos. O primeiro que eu disse pra vocês que é o Daily Vlog Zero. Vai tá aqui. Nesse card que vai aparecer aqui, ó. Onde tá minha mão. A gente vai ter que dividir alguns vídeos. Porque alguns vídeos não são necessariamente de ar de bordo. Porque, tipo, são meio que a gente dando crítica sobre filmes. Mas, enfim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever e compartilhar em suas redes sociais. Até a próxima.